Oi, tudo bem com vocês, meus amores? Começando mais um vídeo aqui pro meu canal. E no vídeo de hoje, gente, é um vídeo de recebidos, o primeiro recebido de uma marca aqui no canal. E eu tô muito feliz, muito grata a Deus e a marca, né? E eu vou mostrar pra vocês, chegou aqui em casa ontem, gente. E aí eu postei lá no store do Instagram, né? Mas eu queria mostrar aqui primeiro, porque aqui dá pra fazer um vídeo bem detalhado. E chegou essa caixinha ontem, gente. É da Ibera Paris, gente. Gente, eu tô muito chique, muito chique. Eu vou começar mostrando pra vocês o que veio. Primeira coisa, essa máscara aqui, gente, que era o meu sonho de consumo, sabe? Eu vi as meninas usando aquela máscara que tem pedacinho de coco, que parece uma cocada, que dá vontade de comer. Só que essa aqui é uma versão, assim, diferente. Quando foi pra mim escolher, tinha só essa versão aqui pequena. E essa aqui é a máscara de polpa de coco verde. Então, ela não tem os pedacinhos de coco, mas ela é, tipo, idêntica que ela lá. Vou mostrar pra vocês, ó. O cheiro. Gente, é uma delícia. Parece de comer, sabe? Só que não tem os pedacinhos de coco, tá? E aí, no dia da resenha, eu mostro a textura pra vocês detalhadamente. Que eu vou fazer uma resenha, óbvio, né? E aí eu vou mostrar o que que veio aqui. Olha isso, gente. Olha isso aqui. É um sonho de consumo. Esse aqui é o cronograma capilar da Fashion Gold, gente. Esse cronograma é o único tratamento que recupera seu cabelo desde a medula até a cutícula. Gente, vocês têm noção? Aí aqui tá, ó, tá vendo? Mas aí eu vou fazer uma resenha detalhada. Vem três máscaras, gente, ó. A medula, o cortes e a cutícula. E aí eu vou mostrar pra vocês aí nessa latinha aqui, a coisa mais linda. Vou mostrar que tem três. Peraí, gente. Ó. Essa aqui é a primeira, da medula. Gente, o cheiro disso aqui, mesmo fechado, tem um cheiro de perfume. Juro pra vocês. Uma delícia. Ó, aí tem o dois, que é o cortes e o três, que é a cutícula. Gente, aí vem nessas bisnagas. E eu amo máscara creme de pentear. Essa aqui é máscara, né? Que vem assim, nesse formato ou cubiquinho, que fica muito mais fácil de você tirar. Aqui é só aplicar na mão, pronto, né? E aí, gente, aqui atrás, ó, tem tipo um cronograma, tá vendo? Aí, essas aqui vocês têm que usar, a gente tem que usar, né? Os três passos. Peraí, vou mostrar que eu tô emocionada, gente. O um, aqui, ó, tá embaixo o número. O um, o dois e o três. Gente, isso aqui, eu tava vendo que é um cronograma babadeiro, gente. Vocês têm noção? Eles restaura a cutícula, o cortes e a medula do cabelo. E eu tô, assim, louca, louca, louca pra testar. E muito grata, gente, muito grata mesmo. Porque, assim, o meu cabelo, depois eu quero fazer um vídeo, as dificuldades que eu tô tendo com ele. E eu acho que esse cronograma aqui vai ser perfeito, porque vai tratar mesmo o meu cabelo. Eu tô até com dó de usar, porque geralmente eu aplico a máscara na parte natural, né? Mas tô até com dó de usar nessa parte aqui. Mas eu já vou começar, né, com o cronograma. Vou trazer a resenha pra vocês. Porque, assim, diz que quando a gente entra em transição, a gente já tem que começar a cuidar do cabelo. Como se ele fosse natural, né? Que, na verdade, já vai começar a nascer natural. Mas, tipo assim, pra ele ir pegando forma e tudo mais. E eu já tô um ano e sete meses, né? Vou completar daqui uns dias um ano e oito meses. E vai ser muito bom esse cronograma vir na hora certa. Como eu disse, eu tô tendo algumas dificuldades. Vou fazer um vídeo específico disso. E, gente, meu cabelo tá assim, meio esvoaçante. Eu peguei até uma presilha, ó, que eu ia prender assim, né? Vai ficar mais apresentável. Ó, tá vendo? Achei até bonitinho. Só que, gente, eu sou apaixonada no meu cabelo solto. E eu não posso usar aí por aí. Porque as pessoas ficam, tipo, olhando, né? As duas texturas. Então, quando eu gravo o vídeo, eu tô gravando com ele solto agora, sabe? Porque eu me sinto, assim, livre, sabe? Com o cabelo solto. E já basta no dia a dia que eu tenho que usar ele preso, assim, com a chuchinha de cetim. Então, eu resolvi aparecer com ele assim. E o que aconteceu? Ontem tava tempo chuvoso e frio. E eu lavei. E aí, ó, vocês podem ver que aqui ele ficou um pouco, sabe? Sem definição. E também eu fiz finalização com as mãos. Então, ele não tá tão definido como de costume. Mas, gente, como sempre, né? Tava me achando horrível. Passei essa make, soltei o cabelo, liguei a câmera. Já tô achando meu cabelo bonito. Juro pra vocês. Eu não sei. Parece que na câmera ele fica mais bonito do que no espelho. E assim, gente, mesmo sem definição, tanta definição, sabe? Tô amando. Então, vim aqui fazer um vídeo realzão aí, mostrando meu cabelo solto, né? E vim mostrar esse recebido, que eu tô assim, maravilhada, gente. Ai, deixa eu mostrar de novo. Gente, é muito cheiroso. Muito cheiroso. Eu tô doida pra testar. Mas eu quero, o dia que eu testar, eu quero gravar, entendeu? Então, eu tenho que me programar certinho. E aqui tá o cronograma e essa máscara de nutrição, gente. Meu cabelo ama tudo que tem coco. Óleo de coco, máscara que tem coco. E assim, essa máscara aqui, ela dá vontade de comer. E ela é super bem falada, gente. Então, vai ter resenha. Aguardem, aguardem. E, gente, eu só tenho que agradecer a marca, a moça que entrou em contato comigo, sabe? Eu me senti muito assim, feliz, sabe? E realizada. E aguardem a resenha. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado, né, desse vídeo. Aguardem os próximos vídeos, né, de resenha. Eu não sei se eu vou trazer um vídeo somente, tipo assim, das três máscaras ou de cada etapa. Eu ainda vou ver certinho, tá? Mas, ativa o sininho de notificação. Deixa o gostei se vocês gostaram. Comenta aqui embaixo se vocês conhecem essa marca. É bem famosa lá no Instagram. Me segue lá no Instagram. Vou estar deixando e passando aqui pra vocês. E é isso. Se vocês não foram inscritos no meu canal, se inscreve, ativa a notificação. Vai receber todos os meus vídeos, né? E acompanhar aí minha trajetória aí. Que o meu BC tá bem pertinho, gente. Falta quatro meses. E é isso, meus amores. Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Obrigada pela sua visualização. Um beijo. Jesus te ama. Tchau. Tchau.